E aí pessoal tudo beleza aqui o Vinciado em Jogos e eu voltei com o Detonada depois de um tempo eu percebi aqui já tô com introdução finalização no vídeo já sei lá queria ver se vocês estão gostando é primeiro eu vou pedir desculpa para vocês pela demora que está postando vídeo assim demora não é uma super demora que pelo amor de Deus né faz o teu tempo para ouvir continuar mas finalmente eu tenho que continuar esse vídeo aqui além de ser um vídeo de cuidadoso do Detonada eu vou vai ser um meio que um comunicado também né mas sei lá vamos falar o comunicado assim bom eu tô fudido fudido no bom sentido não se bem que a palavra fudido não tem um bom sentido né vou mudar de militão de expressão estou ferrado porque porque como vocês sabem né eu também tem minha vida social minha vida particular e eu tem que resolver o que eu quero da minha vida não vou ficar só morando na casa dos meus pais e não vou também ficar só jogando videogame só isso não tenho que estudar tem que fazer um monte de coisa então eu tô eu fiz um caramba eu fiz um quando eu acho que um teste é preciso um teste para jovem aprendiz e eu passei aí de semana tô fazendo só que assim de de manhã eu estou estudando a táctua no curso do jovem aprendiz só que provavelmente vou ter que mudar para noite e sendo assim eu tenho mesmo se eu for tentar fazer de manhã se eu não tiver a noite eu tenta fazer de manhã os vídeos eu vou ficar cansado se tiver de manhã à noite e eu for fazer de manhã eu vou fazer de manhã à noite eu vou ficar cansado porque eu estou estudando fazendo um curso de aprendiz e eu tenho que ter uma hora de descanso então é eu vou deixar os dias sábio e domingo para poder editar vídeo editar vídeo e gravar então é que eu posso eu vou garantir o seguinte um vídeo por semana ou se não então o que é certo vai ser um vídeo por semana o que não é certeza que vai ser um no sábado e um domingo isso não é certeza agora um vídeo por semana que esse vídeo vai ser ou vai no sábado ou vai no domingo isso é certeza é ou vai ser a gameplay ou vai ser o próprio detalhe de mão de três que eu tô devendo para vocês faz um tempo já um tempo nossa anos que o colega 2 até fica enchendo o saco e esse é o comunicado o outro também que eu vou me dedicar também um pouco no caldo de fantomaker que agora tem antes só era quando começou lá no princípio lá se eu não me lembra era só o gliger 12, o LZ e eu aí depois eu saí porque eu falei com o gliger 12 entrou um monte de camarada lá os camaradas fazendo umas cagadas loucas lá aí o gliger 12 expulsou os cara depois ele expulsou ficou só ele e o LZ e depois eu falei com o gliger 12 que eu ia voltar aí eu voltei já começando o detonado do Resident Evil 5 que aliás já tá quase terminando já já tá no vídeo 19 já são 20 vídeos já não sei se era pra ter falado mas se eu falei e se não era pra ter falado desculpa aí gliger mas eu falei então agora eu voltei e agora tem um outro camarada aí amigão do gliger 12 o mano magro também parece gente boa aí eu vou tá me focando no meu canal e no canal do The Photomaker então meio que vou tá interligando né por isso que eu tô falando que eu vou tá que eu disse aquela expressão fodida né meio que eu vou tá interligando e agora acabei de ver essa cagada que eu fiz aqui ah não esquece eu tem como editar aqui eu esqueci de colocar o logotipo aqui embaixo mas tem como editar se eu tô narrando só então eu vim falar isso aqui ali ali a nossa senhora além de eu estar aqui me for focando no meu canal eu vou focar no canal também do The Photomaker né aí vai ficar meio que um pouquinho corrido pra mim mas não dá pra ir de boa assim nada que eu não dê conta é como eu comentei também lá no no detonado do Resident Evil 5 que eu fiz que eu estou fazendo com o gliger 12 que eu comprei minha easy cap ou placa de captura vagabondinha mas melhor do que nada né pra quem tá começando assim eu acho que tá bom demais e eu também vou tá fazendo jogos do Xbox PC1 3 eu não tenho dou com o zero eu tenho isso que eu falei que ia terminar isso eu vou terminar sim mas não sei quando quando eu não sei que né mas que eu vou terminar eu vou mas que eu vou tentar entender o máximo entre jogos clássicos e jogos atuais e se eu também mas acho que já fudei todos comunicados é só isso vamos partir e continuar pessoal é primeiro depois de tudo isso eu espero que não esteja com com a imagem muito ruim porque eu tava o que eu usei o cantazinha estúdios pra poder gravar esse vídeo aqui e pode como vocês podem ter percebido também que eu tava dando uns lagzinha porque quando eu gravei esse vídeo foi quando o meu computador estava com um chip de memória RAM aí também já tava uma cagada, computou lento, usando o cantazinha estúdio que eu não sabia usar aí deu um lag do caramba né é por isso que também um dos motivos também deu tudo demorado por causa disso mas esse nome é o caso então eu estou espero que se qualquer coisa tiver aí travando ou os gráficos por exemplo que eu tenho coisa que aqui quando eu estou arranhando a imagem aqui dá pra perceber que não dá pra ler as coisas o nome dos locais que a gente tem então não deu muita importância assim não que esse aqui foi meio que também que um vídeo teste que eu também me perguntar uma outra coisa assim que eu vou tentar falar desse jeito calmo assim que eu tô meio que um pouco calmo aqui vocês vão perceber que eu falo muito rápido assim e também falo coisas meio que nada a ver mas eu vou tentar falar se não tem esse ritmo aqui falo calmo mas sei lá eu aceito sugestões falar viciado tá horrível é o jeito que você tá narrando eu sei o que eu só não vou por exemplo pedir que vocês julguem muito pela edição que eu não sei mexer muito no Sannevegas eu sou iniciante e eu também comecei a editar agora é iniciante eu peguei falar então sei lá se vou pra fazer uma pra falar alguma coisa de edição pelo menos me dê uma dica me ajude agora já julgar foi que tá uma bosta acho melhor não porque eu prefiro que não é que eu não vou eu vou até aceitar mas eu vou ficar bravo que eu não sei mexer muito então pessoal eu acho que é de todos os comunicados qualquer coisa eu falo no vídeo é pra quem tava ouvindo aí e vendo a própria imagem é só seguir exatamente o que eu fiz tá é eu deixei todos os irmãos no nível 40 só que eu já vou adiantando já agora se possível tente deixar pelo menos um Digimon na última evolução evolução dele mesmo não é evolução de outro na última evolução dele com um especial liberado porque nesse vídeo aqui vocês vão perceber que eu também tenho um corozinho aí eu no próximo vídeo vão perceber que com uma mão vai estar uns dois ou três dias a mais então se possível já adiantando já logo fai é o pau um pelo menos um Digimon um pouco maior deixa deixa todos no 40 aí vocês escolhem um dos três pra um pá um pouco mais só por isso mesmo outra coisa que eu também vou pedir desculpa é que como vocês podem perceber o vídeo tá o vídeo tá sem áudio do jogo é me desculpa mas foi a porra do cantazinho estúdio eu não sei mentir naquela porra o gargador se falou clica aqui que quando você gravar vai sair o som do jogo eu clique naquela porra daquele aquela opção e aquela buraco do baralho do satanás e o som do jogo não saiu eu fiquei porra quase 30 minutos gravando essa porra falando ao mesmo tempo e nada do som do jogo e do meu eu falei ah vai saber não vai tomar no cu então eu resolvi falar vou deixar o vídeo assim mesmo e foda-se 50 de estúdio vou mandar 50 de estúdio pra puta que ô pariu eu peguei 50 de estúdio e excluí e foda-se eu só transformei num vídeo de WMV e você fala que a imagem tá uma bosta que eu tenho certeza que ela tá uma bosta tá horrível então 50 de estúdio ou criador desse programa se eu não sei mexer foda-se também eu quero que esse cara vá tomar no cu então é é eu me descobri pelo áudio é por não estar com o áudio do jogo e eles mais estão aí então vou tentar me concentrar aqui no jogo deixa eu ver se eu lembro também alguns pedidos de jogo aham aru peraí ah tá não tem muito que falar não a gente só pegou só derrotamos aqueles cara eu vou chamar de chefe só que o nome não é isso esqueci o nome é aquele chefe lá a gente foi lá e pegou o nome de jogo lá do acho que de jogo do conhecimento não é nem bem aí a gente vai poder entrar eita foi mal aí vocês estão vendo esse buraco aqui a partir de agora a gente vai poder também vai ter um quando tiver perto desse buraco a pessoa por desclamação em cima a gente vai poder entrar dentro do buraco aí vai eu acho que diga irmão esse tipo aqui eu acho que é a gente tem esse buraco é só que aqui nesse buraco vai ter um meio que um abirinto se coloca você se perder você fala com esses digimãos que estão aí que ali tinha um pata a mão ele vai falar é o local que onde você quer é o que assim só que não se preocupe não se qualquer coisa eu vou é só vocês seguirem o meu vídeo mesmo se eu fizer cagada eu edito eu só coloco só as partes onde eu eu sou necessário eu aqui eu vou estar indo pegar o gold ticket eu acho que é isso esses gold esses tickets gold plata na platina silver essas coisas assim serve pra você liberar algumas coisas extras a mais não na academia e por sério na academia no treino de de mão acho que isso não lembra também puta que eu parei vai ser bom no jogo esse jogo viu ai mas foda-se então isso aí é só seguir aí eu acho que o meu áudio vai estar alto pra caralho eu tô tentando diminuir só porra aqui mas não sei se sabe adiantando muito se estiver adiantando aí não tiver isso que eu tô tentando tirar o microfone mais longe assim de perto de mim mais longe assim de perto de mim ô meu deus mas beleza puta que eu paro tá dando uma travada legal eu tô percebendo aqui puta que eu pare eu eu também queria saber pessoal se o que vocês tão gostando assim se tá bom assim a introdução finalização eu sei que tá uma bosta eu sei iniciante eu não sei ainda criar uma introdução finalização aí eu fiz o seguinte eu fui no youtube joguei lá um um bagulho louco lá escrevi um bagulho louco e vou ver esse videozinho só tinha esses efeitos e a música eu falei pera aí eu vou editar pá eu escolhi essa fonte aí viciada e coquinha viciada em jogos eu falei pô primeiro logo primeiro são assim primeira vinheta acho que tá bom assim né foi isso aí eu deixei mesmo pra ver tá se a galera vai curtir se eu curti pelo menos clique nossa que também pelo menos valorizei meu trabalho aí pela minha força de vontade eu sei que pode até não parecer mas eu 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 gosto dos meus fãs dos meus inscritos isso por mais que eu esteja há um puta de um tempo sem postar porra vocês são foda se você não fosse vocês cara eu teria desistido esse detonado há muito tempo o Black A2 mesmo ele falou já chegou a comentar comigo viciado se você não tivesse dando muitas visualizações cara você tava fudido que eu ia excluir esses vídeos na hora sorte sou que esses vídeos estão dando muitas visualizações então eu não vou excluir eu vou esperar você tomar vergonha sua cara seu arrombado e ir lá e editar e gravar postar seu arrombado então é isso aí ah não 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 só isso mesmo só seguir esse metal tirando não como vocês podem perceber aqui é que é um local já conhecido já só que não tinha como subir aí graças a esse de jogo aí que eu acho que eu digo irmão a gente pode subir aqui em cima aí vai pegar o pô não consegui então tá travando muito cara nossa quantas e estúdio ferrou comigo legal mas que raiva eu estudo quantas e estúdio sério provavelmente eu acho que esse vídeo vai estar sendo postado de semana na semana na semana na semana né na semana é isso aí eu sei que tá ele tá uma bossa ouvir também sim o áudio do jogo me perdoe sei lá em que bosta travando muito lembrando que eu no canal da The Phantom Maker vai ter vários vídeos de outros camaradas aí que já citeu nomes como Mano Magro o Edselo o Gleger 12 e aí ela vai conter gameplays e detonadas acho que só isso daí outras coisas se quiser séries não sei ela falando nisso cara teve uma época aí que o Gleger Deus estava tentando fazer uma série meio que nada a ver do Mortal Kombat e do Call of Duty mas sei lá ficou bem sem noção e também a galera que veio aqui em casa que zoou muito minha mãe ficou muito brava e acabou me deixando de ser de lado e acabou me cancelando mas sei lá o que eu prometo o que eu tenho certeza que eu vou terminar é do The Phantom of Duty 3 por mais que nossa seja suado que eu vou até adiantar uma coisa também que mais na vez eu vou ter que um pause de moço pro nível 50 que eu vou adiantar pessoal vai demorar me desculpa mas vai demorar e está próximo só pra avisar mas eu vou avisando também quando chegar no nível 50 vai ser a última vez deixando 50 já era não vai precisar mais então só eu vou avisando pra vocês se prepararem hein se possivelmente eu fico assim postado vídeo do Glemore de 3 então me desculpa mesmo hein cara cara eu acho que tá muito alto o meu áudio eu vou tentar tirar abaixar um pouco aqui acho que tá bom assim meu tá muito alto se tiver muito alto aí abaixa um pouquinho por favor aí me desculpa aí então que eu garanto pra vocês eu estou estou pensando já vou até adiantar adiantar também que eu tô pensando em fazer meio que um gameplay do Dead Space 3 nossa senhora Dead Space 3 ainda nem lançou do Dead Space 2 Dead Space 2 sei lá se eu for fazer a detonada eu acho que eu não vou me sair muito bem explicando cara nem explicando jogando que eu sou uma bosta já razinei esse jogo já só que eu sou uma bosta é em jogar nele na jogatina eu sou uma porcaria eu morro não é que eu morro eu perco muita vida a minha mira é uma bosta o cara tá na minha frente eu não acerto ele um certo o aparelho o chão o teto agora acertar ele não o que eu tenho certeza que vai ser um gameplay se o pessoal também pedir pra fazer um detonado eu vou fazer um detonado mas já vou avisando não vai ser um detonado 100% fodástico nossa viciado você é o cara não não vai ser isso já vou avisando vai ser um detonado uma bosta e também é eu vou fazer provavelmente um detonado do desinferno o do resident evil 4 o hd pra xbox pression 3 provavelmente um gameplay do resident evil ou por isso acusse é mais certes na hd fantomaker o que mais por enquanto só isso mesmo e também é pessoal vou ler todos os vídeos a partir de agora vão estar com um vai estar o link do blog evil girls games que eu fiz até um vídeo falando dele lá se você não ouviu vê lá que o blog é bom pra caramba lá tem fala de vários de ro fala de caramba calma aí respira lá fala de notícias de jogos lá fala de também de notícias de jogos lançamentos é é isso aí cara eu não sei explicar muito mas isso aqui vou simplificar notícias sobre jogos lançamentos habilidades habilidades jogabilidades e lá também vai ter vai estar alguns detonados eles de mão que eu não vou garantir nada e não vai estar por quê que eu comecei ele antes de fazer a parceria com a com a paloma que a dona do blog lá então tudo parte agora todos os vídeos vão estar com um é na descrição do canal do o canal da foto maker e o link do blog como vocês podem ver se percebem pessoal eu tô tomando um puta de um coro aqui dos digimon por isso que eu ainda tô avisando se possível deixe pelo menos um um especial liberado na última evolução na última evolução certa ou melhor a evolução dele não sei eu prefiro isso se você quer pegar outra evolução vai mas eu prefiro assim né não sei lá uma frescura é minha não tem muito que falar aqui não eu tenho que falar pra não deixar o vídeo sem áudio e também agora eu tô com monetização no youtube então ferro geral que eu não posso colocar os meus vídeos não poder conter músicas e nem também nada que possa fazer um merchan merchan um logotipo de uma empresa essas coisas então é isso aí eu vou ter que falar e inventar não sei o que eu falo mais aqui o que eu falo aqui o que eu falo eu não sei ah sei lá sei lá sei lá cara não sei ela faz uma piada é fazer uma piada uma piada escruta tinha um piquinho chamado relã toda vez que eu via o relã piava ha 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 eu sei quem viveu risada mas dane-se deixa eu ver aqui cara tô muito tô muito sem o que fazer nesse vídeo tá uma bosta literalmente eu não sei o que eu falo por que vocês estão enrolando ai que bosta ai que bosta ai que bosta ele também dei duas votos no mesmo lugar nossa ai também eu pensei que era que entrou ali putz meu tá travando muito cara nossa eu fiquei muito bravo e o áudio deve estar alto pra caramba mais uma vez abaixa ai me desculpe eu vou tentar tirar o microfone mais longe ainda possivelmente tá bom assim deixa eu ver e agora melhorou a minha bosta meu equipe ou carinha peraí alô 1 1 2 3 teste acho que isso tá bom né ai ai esse vídeo aqui provavelmente vai ficar cerca de uns 27 minutos deixa eu ver aqui peraí isso aí uns 27 minutos e blá 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 20 segundos não sei eu falei tanto no começo que agora no final não tem muito não tem muito que falar não tem muito mesmo ai sei lá eu voltei 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 pra ficar ó ai ai e provavelmente sei lá que eu ia falar não é mais eu acho que só vocês são fora obrigado mesmo pela motivação e também teve muitas pessoas aí volta viciar continua não sei o que eu tô aqui né eu podia ser um vagabundo um otário falar a paz se errar seus cantos os campamentos inútil deixa o saco de outro cara eu quero que ajudava ajudar vocês eu quero fazer o vídeo porque o pessoal tá gostando né que ajuda vocês sei lá só se tem muitas pessoas que são fãs mesmo de digimons ou de jogos clássicos aí baixa o molhador e joga porque cara eu fico muito bravo por exemplo chega uma pessoa um amigo meu mesmo ele chega e fala ah meu pode jogar esses jogos aí jogo de criança jogo antigo móvel eu só respondo o seguinte primeiro se não fosse jogos antigos os jogos atuais de hoje não seria tão foda porque primeiro para ter para deixar nesses jogos aí fodásticos teve que passar por esses jogos antigos clássicos com gráficos não vamos dizer horríveis porque para a época era fodástica hoje não é mais então pessoal que haja uma porcaria eu acho que eu acho muito idiota pelo menos respeitar as palavras fala assim eu não gosto de jogar mas eu não quer dizer que eu vou jogar que eu não respeite ficava na fica na sua eu não gosto de jogar e pronto mas sei lá cada um penso que quer como já falei eu tô tomando muito cor aí essa luta aqui foi muito muito chato aliás todas as lutas nesse vídeo foram chatas ae a gente chegou nem nem comentei nossa senhora a gente chegou no a isso quando marco pátio no quarto mapa o quarto colo no ponto quarto mundo 1 mil homem ou no mundo 1 quarto no mundo o quão se separa como a porta aí mas ele fala eu acabei De derrotar esse Ong e Lamon E essa porra vai tomar no cu Então é isso aí pessoal Valeu aí Muito obrigado, até mais Falou, fui Fica com a vinheta